Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha só a nossa vídeo aula de hoje, são dessa xuxinha aqui ó, de cabelo, não sei como é que é o nome que vocês dão o nome aí na cidade de vocês, deixa aí nos comentários pra me ver como é que na cidade de vocês a gente chama, aqui a gente chama de xuxinha, aqui no Rio a gente chama de xuxinha, então deixa aí nos comentários como é que vocês conhecem esses trabalhos aqui na cidade de vocês. Então pessoal, nossa vídeo aula de hoje é desse trabalhinho ó, fiz ela aqui rosa com branco, amarelo com branco, vermelho com branco, então todas eu usei aí o acabamento em branco, mas vocês podem estar usando aí a cor que você preferir, use aí a imaginação de vocês tá? Olha só que gracinha que ficou, vou tentar mostrar aqui mais de pertinho pra vocês ó, fica muito bonitinho o resultado, eu gostei bastante do resultado ó, pra quem gosta aí da cor vermelha, olha que linda que ficou tá? Tá? Rosa, então eu gostei bastante, espero que vocês gostem, tá bom pessoal? Convido a vocês que ainda não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, venha fazer parte aí da nossa família, deixe o joinha, me siga lá no Instagram que é Lulu e Seus Crochê, pra cada vez que vocês fizerem uma peça minha, vocês podem mandar lá pra mim e me marcar lá, tá bom? Então, que Jesus nos proteja e boa aula pra vocês! Pessoal, pra nossa videoaula de hoje, nós vamos estar usando essa linha aqui, que é aquela de prolipropileno, como vocês sabem eu já estou usando ela, tô gostando viu gente, achei que nunca ia conseguir usar, eu tinha uma má impressão dessa linha e achava que eu nunca ia conseguir usar, então o que eu digo pra vocês, não tenha medo de mudar gente, não tenha medo de tentar, tente! Sabe? Porque a gente só vai saber se a gente tentar, porque eu sempre achei que eu nunca ia conseguir trabalhar com essa linha, eu nunca fiz questão nenhuma de fazer nada com ela, porque a impressão que eu tinha era que eu nunca ia conseguir fazer nada com ela, e eu tô gostando viu, é fácil, não é difícil, rápido você se adapta a trabalhar com ela, sabe? Não é difícil não, eu achei que era bem mais difícil trabalhar com ela, mas eu tô gostando de trabalhar com ela, então o que eu digo pra vocês é, não tenha medo de tentar, a gente só vai saber se a gente tentar, se a gente não tentar, a gente não vai saber, então eu demorei bastante tempo pra estar trabalhando com essa linha, então essa aqui é na cor amarela, e essa aqui na branca, tá? Na cor branca, a agulha que eu comecei, que eu tô usando, eu comecei usando a 1,75, mas eu me adaptei melhor com essa aqui de 1,5, ó, tá? Eu me adaptei bastante bem com essa agulha aqui, que eu tô gostando de trabalhar com essa agulha aqui, de 1,5. O isqueiro que não pode faltar de jeito nenhum, e esse elástico aqui de cabelo, tá? Que eu tenho só esse aqui, você pode usar aí o que você vai encontrar aí, que for melhor pra você, que você achar, você pode tá utilizando, eu vou tá utilizando esse aqui, tá bom? Vou fazer aqui a minha laçadinha inicial, tá? Ó, da minha laçada aqui inicial, e vou prender aqui no meu elástico, aonde aqui a gente vai fazer, trabalhar toda a volta desse elástico, ó. Já puxei a ponta aqui, ó, que aí eu já vou escondendo ela, e depois a gente queima ali a sobrinha, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui, ó, no elástico todo, ó, e a gente vai ajustando, ó, você vai fazendo, e vai ajustando, ó. Eu gostei bastante de trabalhar com essa agulha aqui, com esse número de agulha nessa linha, viu? A outra, ela prendia bastante na ponta, essa aqui não, essa aqui tá sendo mais fácil pra mim, então, eu preferi essa daqui, viu? Ó, mas aí, pessoal, vocês fazem o teste aí, com a agulha que você tem, com a agulha que você já tá acostumada a trabalhar, porque tem bastante gente que já trabalha com essa linha. E eu gosto muito do resultado, dos trabalhos com ela, porque fica muito bonito o resultado, ó. Ó. Então, a gente vai fazendo assim, no elástico todo, tá? Aí, a gente dá uma puxadinha assim, pra dar uma ajustada aqui, pra quando a gente puxar, não ficar aparecendo tanto o elástico. Então, eu vou fazer assim, por toda a volta. E aí, eu volto com vocês. Bom, pessoal, fiz, ó, fiz ela aqui em toda a volta. Agora, eu venho aqui, onde eu comecei, vou fechar aqui com um ponto baixo, ó. Bem aqui, onde eu comecei, ó. Puxei aqui, vou trabalhar aqui um ponto baixo. Um ponto baixo, e vou fazer aqui, ó. Ó, fiz aqui, ó. Uma corrente, duas, três, quatro, cinco, peraí, prendeu aqui, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove correntinhas. Aí, eu venho aqui, ó. Eu venho na oitava, deixo uma sem trabalhar, né? E venho na oitava corrente, e faço aqui um ponto baixo. Peraí, deixa eu me acertar aqui, ó. Venho aqui, faço um ponto baixo, ó. Aqui, eu faço uma corrente, e vou pular aqui, ó. Tem um, dois, três. No quarto ponto, vou fazer aqui um ponto baixo, ó. Ficando assim. Vou fazer uma, duas, três correntes. Vou pular um, dois, três. No quarto, eu vou fazer, no quarto ponto aqui, ó. Vou fazer aqui um ponto baixo. Ó, subo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Eu venho aqui na oitava, deixo só a primeira aqui, né? Sempre fazer. Aí, eu venho aqui, faço um ponto baixo. Faço uma corrente, e venho pular aqui, ó. Um, dois, três. No quarto ponto, faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntes. Conto um, dois, três. No quarto ponto, um ponto baixo. Ó, então, a gente vai ficar assim, ó. Uma argolinha aqui, que são dos nove pontos. Uma de três, uma de nove, uma de três. E assim, você vai intercalando. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí, eu venho, deixo a última sem trabalhar, e venho aqui na oitava. Faço um ponto baixo, uma corrente. Conto os quatro pontos aqui, ó. Um, dois, três. No quarto ponto, você faz o ponto baixo. E aí, você vai fazer uma, duas, três correntes. Pula quatro. Um, dois, três. Pula três. No quarto, você vem fazer um ponto baixo. E assim, você vai fazer até chegar aqui no final. Quando eu chegar aqui no final, quando eu estiver chegando aqui no final, eu volto com vocês. Que aí, você tá vendo, ó. É uma argola de nove, né? Aqui, uma de três, uma de nove, uma de três. E assim, a gente vai fazendo até chegar aqui. Quando eu estiver chegando aqui, eu volto com vocês. Até já. Aqui, pessoal. Cheguei aqui, ó. Então, eu tenho que finalizar com as três correntinhas. Aí, eu venho bem aqui e vou fazer... Não, não é assim. Desculpa. Eu já tô me distraindo aqui. É, eu tenho que finalizar aqui, né? Assim, ó. Vou finalizar. Dei uma, fiz uma corrente. Que seria aqui os três, as três correntinhas, tá? Então, eu cheguei aqui, fiz uma corrente. O que que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó. Aqui onde eu comecei e vou fazer aqui, ó. Esse ponto aqui atravessado, ó. Pra que a gente já fique aqui no meio, tá vendo? Então, espero... Vou fazer de novo aqui pra vocês poderem entender melhor. Eu cheguei aqui e fiz aquela de nove correntes, certo? Fiz as nove correntes. E aqui a gente teria que finalizar com os três, as três correntinhas. Então, a gente vai finalizar assim. Vai fazer uma corrente, laçada na agulha e vem aqui, ó. Vai fazer um ponto assim, ó. Um ponto alto deitado. Aqui, a gente entra aqui dentro e vai fazer um ponto baixo e uma corrente. Pronto. E agora, a gente dá laçada na agulha e vamos trabalhar dentro dessa argolinha aqui, ó. Agora, nós vamos fazer aqui dentro da argolinha, ó. Já tem um ponto. Dois pontos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos. Fiz aqui dentro sete pontos altos. Vou fazer duas correntes e venho aqui, novamente, no mesmo espaço, fazer mais sete pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos altos. Uma corrente. Aí, eu venho aqui, ó. Tá vendo? No tempo, nós fizemos três pontos. Então, a gente... Três correntes, desculpa. A gente vai fazer na correntinha do meio. Então, vai ficar uma corrente de um lado, uma corrente da outra. Vou fazer um ponto baixo aqui, uma corrente. E venho aqui dentro da argola repetir a mesma coisa que a gente acabou de fazer naquele de lá, ó. Então, são sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos altos, duas correntes e sete pontos altos no mesmo espaço. Essa repetição que a gente vai fazer até terminar aqui de preencher todas as nossas argolinhas, tá? Ficando assim, ó. Vamos ficar com esse resultado aqui, ó. Então, eu já tenho quatro, cinco, seis e sete. Prendeu aqui. Pronto. Sete pontos. Uma corrente. Venho aqui nessa correntinha aqui do meio, ó. Onde eu fiz as três correntes. Faço um ponto baixo, uma corrente. Repito aqui novamente tudinho de novo, ó. Então, você vai fazer assim até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Até já. Pessoal, já terminei o meu aqui. Porque quando você chega aqui no... Aonde você começou, é só você fazer uma correntinha, como você tava fazendo. E vir aqui, prender aqui onde você começou, tá? Com ponto baixíssimo e arrematar o fio. Eu já fiz isso, ó. Então, esse é o primeiro resultado que a gente tem do nosso trabalho. Agora, a gente vai trabalhar, pessoal, com a linha branca. E você, com a linha aí que você escolheu. Então, eu vou dar minha laçadinha aqui inicial. Ó. E eu venho aqui, ó. Vou prender aqui. Vou prender aqui no segundo ponto. Eu tenho aqui o primeiro ponto alto. O segundo ponto alto é onde eu vou tá prendendo ela aqui, ó. Eu já passo ela por aqui, pra gente ir passando, trabalhando aqui por cima dela. E depois, a gente só arremata. Agora, eu tenho que passar aqui por dentro desse nozinho, ó. Às vezes, eu demoro um pouquinho. Pronto, passei. Então, a gente vai levando ela junto. Depois, a gente queima pra arrematar. Então, eu deixei de fazer. Nesse primeiro, eu fiz aqui no segundo. Aí, eu vou fazer duas correntinhas. Prendi. Vou fazer duas correntes. Venho no próximo ponto aqui ao lado e faço um ponto baixo. Ó. Um ponto baixo. Duas correntes. Ó. Duas correntes. Venho no próximo ponto. Um ponto baixo. Duas correntes. Venho no próximo ponto. E um ponto baixo. Ó. Duas correntes. Venho no próximo ponto. E trabalho aqui um ponto baixo. Ó. Duas correntes. Venho no próximo. Trabalho um ponto baixo. Duas correntes. E eu venho aqui. Ó. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo aqui que a gente fez duas correntinhas, né? De separação. A gente vem nessa aqui, ó. Nessa argolinha aqui. Atrás. Faz um ponto baixo também. Faz duas correntes. Vem na outra argolinha aqui da outra correntinha. E faz também um ponto baixo. Duas correntes. E vai fazer aqui. Vem fazendo aqui agora novamente em cima do ponto. Como a gente vinha fazendo. Tá só nas correntinhas que a gente vai pegar as correntinhas ali atrás. Duas correntes. E vou continuar aqui descendo agora. Fazendo um ponto baixo. Escondendo a ponta. Depois eu vou cortar aqui pra ela não se soltar. Aí depois eu corto pra ela não se soltar. Eu venho no próximo e faço um ponto baixo. Ó. Então, duas correntes. E venho aqui no próximo. Faço um ponto baixo. Duas correntes. E no próximo, um ponto baixo. Duas correntes. No próximo, um ponto baixo. Então, a gente deixa de fazer. A gente não vai fazer nem no primeiro e nem no último. Eu vou fazer duas correntes. Venho aqui naquele espaço de uma correntinha que nós fizemos. Ó. Faz um ponto baixo. Duas correntes. Vem pro outro lado. No outro espaço aqui, ó. De uma correntinha faz um ponto baixo. Duas correntes. Pulo o primeiro ponto. Vem no segundo e faz ponto baixo. Duas correntes. E vai repetindo tudo como a gente já fez na pétala, na pétala de trás, né? Na, 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 na de trás ali. É, aí é como se fosse uma pétala que parece uma florzinha, né? Ó. Então, ó aqui, ó. Sempre fazendo duas correntes. E um ponto baixo no ponto à frente, ó. Duas correntes. Um ponto baixo no ponto à frente. Duas correntes, fazendo um ponto baixo nas correntinhas de trás. Que é onde a gente tem duas correntes. Duas correntes. Outro ponto baixo aqui na correntinha de trás. Duas correntes. Volto pro ponto. Volto pegando aqui no ponto. Duas correntes. Venho aqui no ponto ao lado, ó. Duas correntes. Venho pro ponto ao lado. Então, não tem segredo, ó. Duas correntes. Venho pro ponto ao lado. Duas correntes. Venho no ponto ao lado. Duas correntes. E venho no ponto à frente, né? Ó. Duas correntes. Agora, tem o último ponto, onde nós não vamos trabalhar. A gente vem no espaço, prende com ponto baixo. Duas correntes. Venho no próximo espaço do outro lado aqui e prende com ponto baixo. E vai continuar fazendo tudo, toda a repetição. Nesse não faz, vem no próximo e faz. E continua fazendo dessa forma aqui, até você chegar aqui ao final. É a mesma coisa. Você vai chegar aqui, vai fazer uma correntinha aqui no espaço. Ó. Você vai chegar aqui, vai fazer as duas correntinhas, vai trabalhar o ponto baixo no espaço. Vai fazer duas correntinhas, trabalhar o ponto baixo no espaço. E vem aqui pra estar finalizando o seu trabalho. E você já pode cortar a sua linha, arrematar. E aí, eu vou fazer a mesma coisa e eu volto com vocês, tá bom? Já volto. Aqui, pessoal. Já finalizei aqui, como eu expliquei pra vocês, né? Já arrematei e nosso trabalho ficou assim. Ó. Eu gostei bastante do resultado. Espero que gostem. Que vocês gostem, né? Pessoal, e quem ainda não me segue lá no Instagram, o nome do meu Instagram é Lulu e Seus Crochê. Se você, é, sempre que vocês fizerem aí alguma peça minha, pode me mandar lá no Instagram, me marcar lá, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês gostem mais desse trabalhinho, ó. Vou mostrar aqui pra vocês as três cores que eu fiz, ó. A rosa com branco. A rosa com branco é tudo, né? Tudo de bom. Ó. A rosa com branco. Vermelho com branco, ó. E a amarela com branco, que foi a que eu gravei pra vocês. Então, todas elas eu fiz com a finalização na cor branca, mas vocês podem aí usar a imaginação de vocês pra vocês estar fazendo. Espero que vocês façam, que vocês vendam bastante, tá bom? E se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, deixar o joinha aí pra gente que é importante demais aí. A interação... Vocês interagirem com a gente, vocês deixarem comentário, vocês deixarem o joinha. Ajuda muito nós que somos criadores de conteúdo, tá bom? Então, é isso. Vou ficando por aqui. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!